Olá, bom dia. Um estudo do Ministério da Justiça e da ONU revela que entre 2005 e 2011, 475 mulheres brasileiras foram vítimas de tráfico de pessoas. Para reduzir esse número, o governo federal anuncia daqui a pouco medidas de combate ao tráfico de pessoas. A repórter Daniela Almeida está no Ministério da Justiça e tem as informações ao vivo. Bom dia, Daniela. Bom dia, Malu. O segundo plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas vai criar um grupo de monitoramento e avaliação formado por 17 órgãos federais e coordenado pelo Ministério da Justiça. O plano cria 10 postos de enfrentamento ao crime em regiões como de fronteira. E vai ser enviado um projeto de lei ao Congresso Nacional que vai aumentar a punição às pessoas envolvidas com este crime. Vão ser investidos pelo governo federal cerca de 6 milhões de reais para capacitar também profissionais como policiais que enfrentam este crime diariamente. Todas as vítimas identificadas vão receber orientação e encaminhamento jurídico, que pode ser também a proteção a essa vítima. A portaria que cria o segundo plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas já está publicada no Diário Oficial da União, no site que você vê aqui no vídeo. Malu. Obrigada, Daniela. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.